Zico, lado da área, outra vez Marinho, olha a batida, Roberto pegou, numa grande jogada do Marinho, olha o lance na grande área, Flávio tirou, sobrando Baltazar na frente do gol, ele erra, olha o lance, Baltazar mais uma, chutou, outra vez passou raspando, Baltazar, capitão, fomunante, acompanha Washington, e o capitão cruzou para Washington, gol do Atlético do Paraná, Washington, é o nome dele, número 9 na camisa para alegria da torcida do Atlético do Paraná, esse no estádio Flávio Pereira, para a loucura da torcida, olha o Flamengo, Roberto pegando, olha o ataque para capitão, vai repetir o lance, tentou cruzamento, assim esmeio, gol do Atlético do Paraná, Washington, Washington é o nome dele, número 9 na camisa, para o Delírio, da torcida, Rambro Negra no Paraná, Atlético 2, Flamengo 0, Leandro, uma jogada individual do Leandro, olha o cruzamento, sai Roberto, olha o toque do Adilho, e o Roberto pega, olha o lance, a cabeçada, Roberto, 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 que defesa do Roberto, Roberto, olha o Leandro, Roberto de novo, outra vez no aberto, Júlio César, atornando o Washington, vem o cana meia, chutou, acreditando o Washington, uma bomba para a linha de fundo, olha o lance, Livaldo, para a capitão, em punição, a chance do time do Atlético, com o Gaú, 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 salvando o Gaú milagroso, para a linha de fundo, Júnior, olha o lance, era para o Leandro, saiu bem o Roberto, aí o jogador Chico, para a cobrança na falta, Batida, passou tirando o cinto, na trave, pela linha de fundo, todo o time do Atlético do Paraná, vai para cima, para tentar o que ninguém acreditava, aí o lance, na cabeçada, sobe Raul, Livaldo, bateu de paladarão, mais curto, para a linha de fundo, abrita a José de Assis e o Aragão, final de jogo, 2 para o Atlético, 0 para o Flamengo, Flamengo e Santos, os finalistas do Campeonato Brasileiro de 1983.